Olá, tudo bem? Estamos aqui para mostrar a transformação da cidade de Novo Planalto nesses quase oito anos sobre a administração do prefeito Odair. Venha conosco! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! O que eu não posso é ficar Quando acordei pela manhã Senti o perfume que há muito, muito tempo não sentia Olhei depressa ao meu redor E apalpei o seu lugar Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei do sol no pó Isso sim, é trazer entretenimento e alegria e diversão para a nossa gente Mas o perfume era real E por falar em diversão O prefeito Odair não se esqueceu das festividades da cidade Resgatando nossa cultura e tradições Na realização de vários eventos Como no último Réveillon Onde além da grande queima de fogos A nossa gente caiu no forró a noite toda Com a animação da banda Landangos E ainda tivemos aquele forrozão pé de serra Com o pessoal da melhor idade Veja quanta alegria Como é bom ter um administrador voltado ao bem-estar da nossa população Fazendo bom uso do dinheiro público Enriquecendo nossa cidade Com obras fantásticas É o caso da construção das praças do Botafogo E Praça do Violeiro Vocês sabem de onde eu estou falando neste momento? Bonito, né? É a nova praça que está sendo construída Para a população de Novo Planalto Produção, mostre para a população Como era este local O que é 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 o que Legenda Adriana Zanotto